OU HOUSE IS MINE OU ULTIME TEAM DO FIFA 16 Amigos, a equipa da semana Mais uma equipa da semana, vocês já sabem que todas as semanas Há uma equipa da semana E esta é desta semana Não é nada da liga portuguesa Que eu vos posso assim adiantar Mas pronto, para aqueles mais curiosos Que tem equipas aí da liga inglesa, da liga espanhola E tal e tal, vocês tem aqui alguns jogadores Que podem ser interessantes Perdão Para as bolsas em equipas Entretanto Ainda não fez nenhum jogo, não fez nenhum jogo Ainda é da 2ª divisão Tem que começar a trabalhar na situação A ver se nos aproximamos outra vez Da 1ª divisão Ok, vamos lá então O Draft Online, é para isso que nós estamos aqui hoje Amigos, espero eu que desta vez Para não perder no 3º jogo 7 vitórias 3 derrotas 3 derrotas fizeram com que o Silvio perdesse Os 3 drafts para trás Este é o 4º, não me canso de lembrar É apenas o 4º draft que o Silvio está a fazer Temos ali um recordezinho que também é bom Sempre recordar Em termos de registro total de jogos no Ultimate Team Em FIFA 16 68 vitórias 24 empates E 27 derrotas É um registro que o Silvio se orgulha Não é S1 Mas não é nada do outro world Mas é um registro bem positivo Ora bem Em termos de equipas O Silvio não vai mexer em mais nada Não vai Não tem como Não tem como Não tem como mexer Muitos de vocês que estão na Silvio Metam o Kagawa E depois Por exemplo Nós temos o que? 65 Por exemplo Eu pedi tirar o Abumayang Não Não faz muito sentido Até porque fiquei com a mesma química Até porque fiquei com a mesma química Ah ok A química está no Abumayang A química está aqui Ela está para 75 Ah e se tirasse o Neymar É se meter sexto Serem visto Né Acaba com 83 de química Ah tá Depois eu chegava A fazer a substituição E metia o Messi E o Neymar Mas não Amigos Eu acho que não é por aí Eu acho Eu sinceramente Não sei Não sei É lá está Isso é teorias Que uma pessoa tem Que não está 100% Confirmado Que isso é assim Não está amigos Não está Não está Não está Mas Podia fazer isso Podia fazer isso Mas pronto Vamos avançar assim Vamos avançar assim Não há de ser por isso Que se vai perder Não é por isso Não é por aquilo Que o Silvio vai ganhar Ou vai deixar de ganhar Ou não é por aquilo Que o Silvio vai deixar de perder Ou perder o fucking do jogo Por isso vamos embora amigos Eu digo Com a Arseng Benner O nosso treinador Aqui desta equipa O Ultimate Tema Para ver o que é que vai dar O Chris Spurs Tem o símbolo dos Spurs E tem o equipamento dos Spurs Por visto é mesmo um fanzaço Dos Spurs Este é que Spurs Spurs é uma excelente equipa Amigos que está atrás Do Lichester Amigos Será que o Lichester Micrófone? Já está a falar melhor Será que o Lichester Vai ser mesmo campeão O Lichester Este é o time 98% da química 84% da um varal Curt Liga inglesa no seu melhor Defesa direita A defesa central Brutal Tudo para fazer química Média e defesas A centrais Val de tudo De tudo Para fazer química Agora Será que isto vai funcionar? Será que esta equipa vai De facto Conseguir fazer frente A qualidade dos jogadores Que se tem Em termos Defensivos Em termos de médios E de termos de atacantes Vamos ver O que é que isto vai dar Vamos ver Vamos ver Com o Martin Tyler E Alan Smith A comentar Aliás O Silvio se comenta Vamos embora A melhor Carreio desse Portanto fazia falar Não falas nada Está ali farto de fungar O gajo está constipado Vocês estão ouvindo Ou se vocês conseguem Ouvir Ou se está aqui Com os fones Nos ouvidos Vocês ouviam O som se calhar Está aí abaixo Vamos lá Embora A ver se ainda é hoje Começamos a jogar Ah Sim está vai Então vamos lá embora Vamos lá ver O que é que vai sair daqui Se vocês conseguem Ou não fazer aquilo Vocês estão a participar Se eles Arremata-me A foca da baliza Não me queiras entrar Amigos Mas é o meu estilo de jogo O meu estilo de jogo Eu sei que às vezes É pá Não pode não ser o melhor E acredito que vocês Estão a falar E não é à toa Mas É o meu estilo de jogo Amigos Olha Olha aqui O meu estilo de jogo É jogadas De passe Curto É entrar pelo meio Amigos É o meu estilo de jogo Não sei se vocês Já se aperceberam disso Ou não Já podiam estar A par dessa situação Que é a maneira De se jogar Podia se jogar em cruzamentos Podia Não Neste FIFA Neste FIFA Você está Optar pela forma De furar pelo meio É uma forma de jogar Amigos Vocês já devem ter a voz Eu sei que Muitos de vocês Às vezes veem espaços Vêem espaços Para arremate O Silvio não vê Enquanto está a jogar Não vê Não é a mesma coisa Uma coisa é vocês Estarem a ver o jogo Outra coisa é vocês Estarem a jogar Eu acredito que muitas vezes Vocês vejam Essas situações E vocês não conseguem Ter a perceção Em jogo Da mesma Por isso Não me crucifiquem Por causa disso Vocês vão tentar melhorar A situação Mas nunca abdicando Da minha maneira de jogar Porque senão Vou abdicar De tentar ganhar Os jogos Ih que mal passo Olha Olha Não desista Não desista e insista Vinha Mata Já passou Mata por um O Japão Mata Ok Está daqui Ei Ei Olha as faltas Simples Ele viu a simplicidade Passo para a frente Remato Quase uma nova primeira Uh Perfeito ali Não vai ser nada Nada fácil Lembrando que é o terceiro Fácil do jogo Estamos a 1 da final Estamos a 1 da final Nós estamos Mas este melhor Está a jogar contra o Silas Também está Ele também está Um jogo de final Por isso vai dar tudo Para tentar Ganhar o jogo Não vai ser nada Nada fácil Vamos lá tentar jogar Um bocadinho A bola Gula Gula Ei Facilidade com que ele tire A bola Será sério Você já tinha o amarelo Preparado Ainda bem que não deu Lei da vantagem Porque Beneficiou-me Eles ganham as bolas De cabeça de todos A química vai funcionar Anda lá A ansias Minha por favor Não há segundas bolas Para mim Não posso chegar neste estilo De segundas bolas Porque não vai funcionar Olha aí Estão umas peças Passas por aqui Não é? Mas maluco Vai daqui Alex e Sanjas Aurier Isso Não vais embora Messi Não vais embora Messi Ei Eu recupero a f*** Da bola Meu Brutal Muito complicada Mas ele defende muito bem Vai ser um jogo Muito difícil Vamos ver se isto não descamba Vamos ver se isto não descamba Ai Se ela passa Cai ele Ganda cheater Este cai ele Adivinhou E ganha outra vez De cabeça Ganha outra vez De cabeça Não há uma bola De cabeça Que eu ganhe Uma Olha 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 Ai a bola não veio para a outra Não quis a bola Não quis a bola Primeira grande oportunidade Foi para mim Olha aqui O que você faz quando você Passe a bola Que realmente custa E Estão tentando fazer o máximo Daquele turno Foi Ah meu A bola estava minha Estava meu Jogador Pode passar Não vai dar nada Tinha que ser Tinha que ser O ressalto tinha que ser para ele O ressalto tinha que ser para ele O ressalto tinha que ser para ele Brutal O bola vai ao posto E não há ali Ninguém Que recebe a minha Linha Lá está amigos Tive aquela oportunidade Com o Messi Guarda-se no chão E tal e tal E Sopa Não marquei E ele Chega lá Marca Neymar É uma exibição aqui Com tão grande passão Isso é muito bom O jogo de link-up E Chips Tão malandos Jogada pelo meio É assim que o Celso gosta de jogar Não tem nada que saber Ai Vos caro É o gole na Arábia? Minha resposta Nunca Sofreram um gol primeiro Mas quando sofrem um gol primeiro Ou seja Na jogada à sequência Vocês têm que marcar logo Isto vai mandar abaixo Completamente Todo certo Agora Não quer dizer nada Não quer Ou pode não querer dizer nada Mas também pode Querer dizer muita coisa Agora Não é assim Ah não vis as costas Ao volo Isto meio campo Está com muito buraco E sobe para ele E sobe para ele Olha aqui Isso 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 Messi Prendidade Nem marazito Nem marazito Nem marazito Vai buscar Toma lá Eficácia amigo Chris Perce Tinha que amar lá contigo Velhote Quem está aqui É o velhote do Celso A transformar Magia Magia Pelo baixo As pernas do jogador Sorte Sorte também Nem marazito Vai buscar Muita atenção agora A defendência Muita atenção Bem-vindo Obrigada Neymar Seu marco outra vez Ai 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 Rematei Rematei Vocês bem-tá Remata-se 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 Seu rematou Não entrou Mas Não foi por muito Alma Alma Acho muito daneroso Acho muito daneroso Ei Para o tapete canto Sorari Deve bater curto Deve inventar muito Eia meu A sério Douglas Costa Não metes a bola Do lado do pé Não ganho uma bola de cabeça É incrível Mas é verdade Sai daqui Vem olha Na bola Sorari Já começa Antes é uma cacetada Não tenho esses problemas Com isso Se usar autorização É que isto O fone não está certo Amigos Quando o fone não está certo É muito complicado Olha 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 Guarda-redes Não dormeças Meu Está a dormir Guarda-redes Eu não consigo distinguir Amigos No radar Eu não consigo distinguir Quem é os meus Quem é os dos outros 2-1 2-1 Nada ganho Nada ganho Vamos ter aqui Uma segunda parte De loucos Esta primeira parte Foi bastante equilibrada Amigos Ele com mais posse de bola Não Para acaso não Para acaso Estou enganado É aquela Mas mais remates Sim Muito mais remates 54% para mim 46% Lá está amigos O ideal é aumentar Para 60% A posse de bola E fazer com que ele não Tenha oportunidades É o ideal Em termos de bola Em termos de equipa Está bonzinho Está mais ou menos Está mais ou menos A equipa está ali Bem forte O meio campo Ele vai meter Gareth Balangel de Maria Roberto Firmino Neste momento Ele está a cagar Na química Literalmente Isto é o draft De cagar na química Mas ele está a fazer isso Neste momento Cagar na química E a pôr os jogadores Com mais tops que tem Para tentar desequilibrar E provavelmente Ele Provavelmente tem Com estas substituições Eles conseguem De facto Fazer a diferença Em certos jogos Se eles não têm Banco para pôr Não calhou assim Um draft assim Tão bom Tenho no banco Mais jogadores De qualidade Que venha acrescentar A qualidade desta equipa Acho que não Uh Uh É um jogo muito bom E não saiu A bola dele A bola Obrigado Obrigado Uma bola de cabeça Bem Bem Ai o que é ele é tão grande Amém Roberto Firmino Agora vai lá Bem jogado Sai daqui Ai eu passo uma bosta Para a frente Está desequilibrado Aí Rematei 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 És um monstro Tiago Silva És um monstro Miu Ai alguém de cabeça Lá de pescar Até tinha que cargar Na fucking da bola Deixa Ai não tocou Come on Amém Maracias Roberto Firmino Olha onde Esses passos Esses passos Pode fazer muito Bem Neymar Oh Boa Escaras Três Para vocês Amigos Três Toma Mais uma jogada Para o meio Isto não está perfeito Se não para De ajeitar Ah Boa 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 Velocidade Neymar Tiago Alcântara Tiago Alcântara Correto Ai o overall Está tudo Marat Vai pescando Hashtag Spurs Amigos Para aqueles que não ouviram Hashtag Hashtag Spurs Funcionar aí Nós acreditamos Também É muito importante Amigos O hashtag do FIFA Do Seals Então O Fier O Fier O Fier Acho que é O Fier É mais aporturizado Fecha Isso Bem jogado Olha Olha Se está Oferecer gols Eu Estás Não dás E a história Era um Mystery É O Bis Do 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 lado direito Em França Não sei Se há melhor Que ele Laurinha Vamos lá Tentar por ali No bobo Manhã Não é fácil Se você tem Centragem Vai dar alto Olha Ganhei uma Ui Esse Também não Começa a usar Comer São pessoas Vais-se embora Depois que jogas Contra quem Não jogas Contra ninguém Messi Vai pescar Quatro U Assim Tá Vai Se Pull Vai Amigos É preciso Ali Muita Coisa É Dedos É tão giro Quando corre Este jogo É tão bom Quando corre Mas quando corre É horrível 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 Não faz isso Não faz isso Não faz isso Não faz isso Bela Não Vai sim Bora Mês Eu podia Dar mais um Quedinho Show Até o fim Do jogo O homem Não quis Não deixou Tá certo Melhor em campo No 6 pontos Ah foi No 6 O Neymar Zinho Mês Aqui Para Tá Não sei se fosse Fosse a fazer Começar com aqueles Não sei o que Caso daqui Mas se querem inventar E lixar tudo Né Mais um videozinho Épico Mais um jogo Épico FIFA Em termos de Percentagem A coisa ficou Mais ou menos Igualei um pouco Na cima dos remates Claro O 4 A 1 4 a 1 Resultado Bem Um resultado Bem expressivo Também não estava A fazer mais nada No campo Já tinha Postulido Não tinha O jogo Para mim E as coisas Não estavam a sair Foi o melhor que ele fez Foi mesmo Abandonar Amigos Terça-feira Metam Na vossa agenda Que ao meio-dia Vai ser A final De mais um draft Vai ser a segunda final No canal De mais um draft Amigos E o Silvio Se quer ganhar Desta vez Eu preciso de lá De vocês todos Para dar aquele apoio E esperemos Que isso aconteça Vamos Acreditar Acreditar Que isso aconteça Amigos Deixem aquele apoio Epic Likezão Deixem Dicas 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 Nos comentários Amigos Vocês sabem Que o Silvio Lê os comentarizinhos Todos Vocês não estão escrevendo Ah vou escrever Mas ele nunca vai ver Não amigos O Silvio Lê 90% 90 a 95% É muito É muita Percentagem Posso não responder A todos A maior parte Dos comentários O Silvio Não responde Só respondem Aqueles que vejo E que vejo Realmente Merece uma resposta Mas há alguns Que até se calhar Merecem O Silvio Não vê Mas é muito raro Amigos É muito raro Por isso Vale sempre a pena Comentares Aqui nos videozinhos Do Silvio E deixar sempre Aquele likezão Motivacional Muito emocional Estamos aqui já Com 8 vitórias Está mais uma Vitórias No draft Vamos ver se é a 4ª Amigos Normalmente é a 3ª É de vez É o que se diz Mas esta Vamos ver Se é a 4ª Ok amigos Já sabem Que isso é Vocês não têm graça Nenhuma Até à próxima E Ui Haha Tchau 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 Tchau